Dança meninas, dançem, rebolem esse glúteo e esta silhueta, rebolem isso e com essa energia contagiante que nós começamos mais um quadro, a prainha, gente, chega! Ai, filha da p***, queimou minha perna, velho, ai, filha da p***, vai pra lá, meu, cheiro de galinha queimada. Mas ele é o dado que te fala na televisão, o marido da Angélica? Não, deixa o ursinho lá, vai. Ursinho, gente fina, vem cá, gente fina. Vai pra lá com ele, lá, lá, aqui, vê se eu, ele é aqui, ó. Aqui, ó, tá aqui. Dá pra ver ele lá no fundo, ali, ó. Dá o óculos pra ela, agora a senhora vai ver o senhor. Dá no fundo aqui, ó. Não, chega mais perto, mais perto. Ursinho, é você, é um beijo pra você. Me desculpem, que eu acho que é problema da visão que não tá ajudando bem. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, Sara todas as feridas. A gente entra na minha câmera. Entra na minha... na minha câmera. Moço, por gentileza, pode fazer favor de passar nas minhas costas? Posso. O que é isso, menina? Dá o grito, dá o grito. Me tirando aqui na campela de sol, já foi. Salva ela. A mulher encalou, mesmo. Sai encalada, meu Deus, sai encalada. Alguém ajuda ela, mesmo. Não dá pra ela sair da TV. Pede pra ela sair da TV. Eu tô saindo da TV, meu Jesus. Chama o ursinho lá, vai. Hã? Chama o ursinho. Quem é o ursinho? Tu tá peidando, cara. Hã? Hã? Não, nada de nada. Não, nada de nada. Não, nada de nada. A CIDADE NO BRASIL 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 o 4. É, dificuldade, com o barco ainda se empalangando, hein? É verdade. Vamos agora ver as coisas que o Paulville e a Sabrina fazem na praia. Que voz é essa? Que voz é essa? Que voz é essa? Olá, que tal? Tudo bem? Sim, tudo bem. De onde? Somos de Equador. Qual é o teu nome? José Luís Mesa. José Luís Mesa, venimos de uma competência, a Boceo. Que? A uma competência. Boceo. Eu vou jogar em mim. Muito o quê? Não, meu nome. Não entendo. Minho name. Nenas? Minho meta. Que é essa? Como te ligo a mim? Tiga a gatinha. Tiga a gatinha em Brasil. Tiga a gatinha. 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 Venha. Eu gosto de xiboca. Eu gosto de dedinho. Venha de novo pra marcar a mãe. Vai. Rala no pezinho. Tiga a gatinha no dedinho. Para. Para. Fofre, eu tô brincando, velho. Tô brincando. Mãinha. Aí, a dedê. Nenê. Para. Fofre, eu tô maluco. Fofre, eu tô maluco. É brincadeira, velho. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira, velho. É brincadeira, velho. É brincadeira. É brincadeira. A gente tá brincando, para. Você tá brincando desse jeito que eu ganhei esse filme de mim, pô? Os caras tão brincando. Tá maluco, você? Os caras tão brincando. Tá maluco? Desculpa, velho. Pô, então para. Mãe. Velho, tá... Quê? Quê? Tô brincando. Tá maluco? Tô brincando, velho. Tá. Se liga, hein. Mãinha. Tá maluco, velho. Bah, showbê. Eu acho, porque o dia está podendo ser meio nublado do céu. Quem é? Medio nublado do céu. Foi? Nublado do céu, digo. É o céu. É o céu da natação. Ah, estamos mais descansados, amor. Está tudo bem? Estou chapeada, Sábio. Está o quê? Chapeada. Chapeada? E o que você precisa, amor? Gricose. Oi? Gricose. Então abra a boquinha. Tantoso? Gostoso. E essa leve catota que está entre o seu pulso? Nossa. Não faça isso. Não faça isso. Nossa. Vamos limpar? Ai, que cósmica. Eu sei, eu sei. Ai, que cósmica. Eu sei que é cósmica. Abra o narizinho. Opa. Vamos lavar os olhos? Vamos. Estou cega. Não, não. Ai, Sábio. Estou cega. Não existe cega no umbigo. Nossa, quem está na ideia? Vamos embora, amor? Vamos, Sábio. Voltamos semana que vem? Sim, Sábio. Então, vai, Sábio. 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 Vai, Sábio.